E aí, galerinha do YouTube Tô de volta aí É mesmo? É! Foda-se! E agora, como vocês podem ver aí no rodapé aí, cara Consegui, infelizmente, voltar a jogar no Samp É, o pessoal tá me cobrando muito pra poder voltar a jogar no Samp E aqui estou eu, cara Deliciosamente aqui Sem mod nenhum É, o meu original Então, tô sem mod nenhum Tô aqui, o pessoal tá fazendo um encontro de carros E eu vou participar, né? É... Vou responder aqui o ego que sim Vou trocar meu nick Trocar, nick Ah, sei lá BVO, né? BVO, Undermine Ai, que delícia, cara Ai, que delícia Ai, que delícia, cara Vamos lá E é isso aí, galera Felizasso por isso Tô aqui, né? Divorce, divorce Agora deu o close and connection Vou dar um recorte no vídeo e já volto Corte rápido É, nesse vídeo eu tive um probleminha com esse produto aí Tô mexendo na Pogol Um trouxa aí Infeliz, longe E não sei como gravar Se fodeu É, ele não Pôde capturar a voz Não sei porquê Mas Eles vão ficar aí com o resto da Gameplay E Desculpa aí a falta de vídeos A salve em viagem Tô curtindo minhas férias, né? Sabe como é que é Tô um pouco grifado Por isso eu não tô gravando ultimamente Valeu Solta o like E foi Caralho Vai tomar no cu Porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Você destruiu o meu ovo.